Você costuma escolher um hotel com base no ranking de estrelas que ele possui? Em breve será possível fazer o mesmo com os 84 mil supermercados brasileiros. Eles vão ser avaliados diretamente pelos consumidores e com a ajuda da tecnologia. Um smartphone na mão e a avaliação na cabeça. A organização do supermercado, o atendimento e claro o preço e os produtos, a qualidade dos produtos. O governo e o Inmetro vão lançar um aplicativo para consumidores darem notas aos supermercados. Os estabelecimentos ganharão um selo de qualidade conforme o resultado, que também ficará disponível no aplicativo. Cinco quesitos vão ser avaliados com notas de A até E. Para participar é só fazer um cadastro e um curso de capacitação online. Uma rampa para quem usa cadeira de rodas, a atenção dos funcionários, achar aquele produto que você procura, ir para o caixa sem fila. Tudo isso vai pesar na avaliação. É a qualidade dos supermercados na palma da mão. Diariamente entra no supermercado cerca de 25 milhões de consumidores. Isso no primeiro momento vai até como uma medida educativa para o próprio consumidor, que ele vai se habituar a fazer essas avaliações, e no primeiro momento também para o supermercado que vai aprender a lidar com essas avaliações. Com a novidade, o governo pretende valorizar e estimular as boas práticas nos supermercados. E vai dar ao consumidor um instrumento para fazer a melhor escolha na hora das compras. Futuramente, outros setores devem ser avaliados, como agências de viagens e salões de beleza. E se o ditado já dizia que o cliente tem sempre razão, agora ele terá ainda mais poder. E também você vê não se avalia só os preços, avalia os produtos, o que ele tem, as ofertas. Acho bacana.